Música Konnichiwa! Está no ar o Tóquio Todo Dia, o nosso boletim diário com um resumo da participação do Brasil nos Jogos Olímpicos. E tivemos mais um dia com medalha aqui em Tóquio. No Skate Street feminino, com 13 anos de idade, Raíssa Leal fez história ao conquistar a prata e se tornar a atleta mais jovem do Brasil a ganhar uma medalha em Olimpíadas. A Pâmela me ensinou muita coisa e vem me ensinando que antes, quando eu não levava tão campeonato a sério no início, que era, Raíssa, eu sempre falava assim, Raíssa, quando eu entrar na pista é só você e seu skate, esquece tudo à sua volta, se diverte, brinca, faz o que você mais sabe fazer e continua se divertindo que tudo vai fluindo naturalmente. E a Letícia está sempre a minha inspiração, minha ídola, e saber que eu estou compartilhando o apartamento com ela é muito irado. Mais cedo, o Brasil entrou na piscina para a disputa da primeira final do país na natação, mas passou longe do pódio. No revezamento 4 por 100 metros nado livre, o Brasil ficou na oitava posição, com um tempo de 3 minutos, 13 segundos e 41 centésimos. No surf, Silvana Lima, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira conquistaram a classificação para as quartas de final. Já Tatiana Weston Webb foi eliminada nas oitavas, ao perder a bateria para a anfitriã Amuru Tzuki. O surf retorna nesta madrugada já com disputa de medalha. No mountain bike cross country, a expectativa era alta para o Brasil com Henrique Avancini, mas o atleta brasileiro não conseguiu render no circuito e terminou a prova apenas na 13ª colocação. Teve também vitória da dupla Ana Patrícia e Rebeca no vôlei de praia. E no vôlei masculino, a seleção brasileira derrotou a Argentina e enfrenta a Rússia na próxima rodada. Vamos agora ao quadro de medalhas. O Japão lidera com 13 medalhas, sendo 8 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Na segunda colocação estão os Estados Unidos, com 7 ouros. Em terceiro, a China, que era líder, caiu duas posições, com 6 medalhas de ouro até agora. O Brasil terminou o dia na 26ª colocação, com 2 pratas e 1 bronze conquistados. E chegou a hora do Stalker OTD. Os atletas estão acostumados nos Jogos Olímpicos a trocarem pins, mas na Vila Olímpica, Chico Barreto, da ginástica artística, trocou um pin por um skate com a Pamela Rosa. E não é que ele leva jeito para a coisa? Estou acreditando. Meu Deus do céu, Chico. Eu falei do céu. E nós ficamos por aqui. Amanhã até mais. Saiu, Nara!